Passarão Bima pode ser muito mais fácil do que você imagina. Eu sou o Thiago Feitosa e hoje a gente vai falar sobre prazo médio ponderado. Bem, esse é um vídeo para responder a questão do Carlinhos que fez dentro da nossa área do aluno. Carlinhos, eu já respondi para você, já claro isso, mas agora quero compartilhar sua pergunta com os nossos colegas que vem no vídeo aqui e também com você, caso você esteja vendo esse vídeo, tá bom? O Carlinhos pergunta o seguinte, por favor, pode explicar o conceito de prazo médio ponderado para que serve ou quando será utilizado e como pode ser pedido na prova? Carlinhos, obrigado pela pergunta e quero lembrar que você que está assistindo pode deixar a sua pergunta aqui e essa pergunta aparecer nos próximos vídeos. Bem, prazo médio ponderado é um conceito extremamente simples para a prova, simples de usar, porém extremamente importante para a gestão de carteira. Vamos lá, vamos lembrar lá das nossas aulas de matemáticas. De matemáticas não, né? De matemática. Matemática é ruim para ser uma só, imagina várias. Vamos lembrar das nossas aulas de matemática e estatística e lembrar o que seria média. Média. Média é média. Tá claro isso, né? Média nada mais é do que o número, ou seja, o valor que está equidistante das duas extremidades. Então se você tem, por exemplo, lá na faculdade, se você tem nota 1 e você tem nota 10, sua média é 5. Basicamente isso é média. Prazo médio, então seria o valor equidistante de recebimento de uma carteira. Se eu tenho um valor para receber daqui a 10 dias e outro para receber daqui a 30 dias, qual seria a média? 10 dias e 30 dias, quando a gente calcula uma média, lembra? A gente soma e divide pela quantidade de elementos. Então 10 mais 30 dias, 10 mais 30 dá 40, dividido por 2, dividido. Então eu vou receber o valor que eu tenho para receber na média daqui a 20 dias. Isso seria prazo médio. Agora, o que seria prazo médio ponderado? Quando a gente fala sobre média ponderada, nós estamos levando em consideração mais do que um fator para calcular a média. O prazo médio é o único fator. Por que eu disse mais do que um fator? Porque a média ponderada pode ser para tantas coisas e não necessariamente só para prazo médio ponderado. Mas no prazo médio ponderado a gente vai levar em consideração dois fatores. O fator número 1 é o prazo, nesse exemplo que eu dei agora há pouco. E o fator número 2 é o valor de cada título. Porque lembra que eu disse o seguinte, ó, eu tenho um título que vence daqui a 10 dias e eu tenho outro título que vence daqui a 30 dias. E o meu prazo médio é de 20 dias. Significa que na média eu vou receber em 20 dias. Agora pensa o seguinte, IC, o meu título que vence daqui a 10 dias for um título de 10 reais. E o meu título que vence daqui a 30 dias for um título de 1 milhão de reais. Certo? Olha a diferença. Olha só, será que vai fazer diferença eu receber 10 reais daqui a 10 dias? O quanto esses 10 reais representam desse 1 milhão de reais que eu só vou receber daqui a 30 dias? Então o meu prazo médio vai considerar tudo isso. E aí eu trouxe um exemplo para você entender como que a gente calcula o prazo médio. Bem, eu vou até pedir para minha super editora colocar os valores aqui do lado e pedir para você me acompanhar. Então imagina que eu tenha na minha cadeira, eu tenha 3 títulos. Um título que vence daqui a 30 dias no valor de 1 mil reais. Outro título que vence daqui a 60 dias no valor de 1 mil reais. E outro título que vence daqui a 180 dias no valor de 100 mil reais. Pergunta a você, olhando para esses títulos que estão aqui, na média, qual é o prazo que você vai receber esse valor? Basta eu pegar 30, 60 mais 180 e descobrir a média que são os prazos? Então vamos fazer a conta aqui. Eu vou fazer aqui na máquina e a minha editora que é fera vai colocar aqui para você. Então a gente vai fazer o seguinte, 30, 60 mais 180 mais 270. Eu vou dividir por 3. 3, divide. O prazo médio dessa carteira é 90 dias. Ou seja, daqui a 90 dias é o prazo médio. Só que lembra que eu disse que o prazo médio ponderado eu considero 2 valores. Então ele vai considerar o valor. Então agora a gente vai fazer uma conta um pouco diferente. Dá para fazer na HP do jeito bem simples. Mas eu vou te ensinar como que você faz na mão, papel e caneta, tá bom? Como é que você faz? A primeira coisa que você vai fazer é o seguinte, você vai somar esses valores. Mil mais mil mais 100 mil é igual a 102 mil reais. Soma esses valores e deixe bonitinho aí. Agora você vai fazer o seguinte, você vai pegar o valor de cada título e multiplicar pela quantidade de dias. que é mil vezes 30. Agora você vai pegar mais mil e multiplicar por 60. Depois você vai pegar 100 mil e multiplicar por 180. E você vai somar esses três valores, vai dar 18 milhões e 90 mil. Certo? O que você faz com isso agora? Você divide pela soma anterior, pela soma de todos os tipos, tá? Então, eu vou pegar aqui e você vai dividir 18 milhões e 90 mil por 102 mil. Certo? Que a soma anterior vai dar 177,35 dias. Então perceba que o prazo médio ponderado dessa carteira não é 90 como a gente tinha feito, mas 177,35 dias. Por quê? Títulos com valores maiores tendem a puxar o prazo médio ponderado da carteira para perto de si. Então perceba, daqui 30 dias eu recebo mil reais. Daqui 60 dias eu recebo mais mil. Só que daqui 180 dias eu recebo mais 100 mil reais. Então quer dizer, aqueles 2 mil reais que eu recebi antes não tem um peso muito grande na minha carteira. O maior peso é o título de valor maior e, portanto, ele traz o prazo médio ponderado da carteira para perto de si, que são 180 dias. O prazo do título e o prazo médio ponderado da carteira, 177 dias, 1,35. Esse é o conceito de prazo médio ponderado. Ó, prazo médio ponderado considera o valor dos títulos para encontrar o prazo médio ponderado e tendem a trazer o vencimento da carteira para perto de si. Como que isso pode ser cobrado na prova? Desse jeito que eu te falei. Basicamente é isso. Como na prova da CPA 10 e da CPA 20 você não precisa fazer conta, pode ser que tenha uma pergunta lá mais ou menos assim, olha, título com o valor de 1 milhão e outro com o valor de 100 reais e prazos diferentes. O prazo médio ponderado estará próximo a, obviamente, você vai olhar o que tem maior valor. Mas é bem tranquilo, isso é um assunto bem leve para a prova. Mas é importante você entender esse conselho para o seu dia a dia. Tá bom? Então é isso, ó. Clica aqui embaixo nesse vídeo, curte esse vídeo, compartilha ele, ó. Do lado do botãozinho comentar tem um botãozinho compartilhar. Aquele botão dá uma razão pra você apertar. Faz isso, compartilha esse vídeo e vai lá para o nosso site conhecer o nosso curso e passar no Unmima em 15 dias ou menos. Eu vejo você no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau, tchau.